Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog, eu sei que vocês estavam com saudade de vídeos assim, vai ser um vlog o vídeo de hoje, vou gravar tudo pra vocês. Hoje, gente, vai ser a primeira refeição da Chloe, então eu queria gravar muito pra vocês isso, eu sei que vocês vão amar esse vídeo. Eu vou estar cozinhando pra ela, gente, hoje, vai ser a primeira comidinha que ela vai comer, de fato, né, comida mesmo normal. E pra quem não sabe, ela acabou de fazer seis meizinhos, então eu vou gravar pra vocês fazendo a comidinha dela, gente, tá bom? E vou mostrar pra vocês também, oferecendo pra ela, ver qual que vai ser a reação dela, né, gente, ver se ela vai gostar, se ela vai querer comer mesmo direitinho. Então é isso, eu vou começar a gravar, espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar muito like aí embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e vamos lá começar o vídeo. Gente, olha quem tá aqui, ó, princesinha Chloe. Tá aqui, gente, com a chupetinha dela, bem de boa, né, Chloe? Pietrinho também tá aqui, ó, dando de bicicleta. Dá um oi, Pietrinho, fala oi. Oi. Fala oi, gente. Oi, Stess. Então, gente, vou começar a fazer o papazinho dela aqui e eu espero muito que vocês gostem, tá bom, desse vídeo. Vai ser um vídeo aí muito legal, eu tô muito ansiosa de me oferecer essa comida pra ela, gente, porque eu não sei que eu conheço a raçãozinha dela. Mas eu acho que ela vai comer, gente, porque a neném, ela é muito faminta. Então, tô ansiosa de começar esse vídeo. Vou dar agora ela ali pro pai dela e eu vou começar a gravar aqui esse vídeo e vocês vão estar me acompanhando, tá bom? Né, bebê? Você vai comer papaz hoje? Pega aqui, moela, hein? Fazer a comida dela, hein? Gente, já que... É, antes que vocês comecem a me julgar, tá bom? Por favor, gente. Ela tá sem roupinha, ela tá de fralda, de... De... De fraldinha, gente, porque aqui em casa tá muito calor, muito calor mesmo. Então, ela fica de vestidinha, ela fica muito... Agoniada demais, gente. De vestida, então, de camisa. Então, eu tirei dela. Ela tava com camisa agora há pouco, porque tava mais friozinha. Agora tá muito quente, muito quente. Então, eu tirei dela. Tá só de fraldinha, gente. Espero que ninguém não venha me julgar. Por favor, né? Mas, então, é isso. Vou começar aqui a fazer o papazinho dela agora, tá bom? Então, eu vou começar aqui a fazer o papazinho dela. Tchau, tchau, tchau. Ó, gente, eu vou usar esse azeite aqui, ó, de oliveira virgem, tá bom? Vou usar ele pra fazer o almocinho dela. Gente, já coloquei aqui o azeite. Eu não sei que tava gravando, mas não tava. E, gente, eu vou fazer só um pouquinho mesmo. Não vou fazer em muita quantidade, porque como é a primeira vez que ela vai comer, não sei como é que ela vai reagir, né? Não sei se ela vai gostar. Então, vou fazer pouca quantidade dessa vez, vou oferecendo ela aos poucos. Gente, eu vou fazer a carnezinha muída pra ela aqui, ó. Gente, no lugar do colorau, que eu não quero usar colorau, vou colocar a fábrica tosse, ó. Só pra dar uma corzinha. Todos os temperos que eu vou usar aqui, gente, na comidinha dela, vai ser natural, tá? Não vou usar as mesmas coisas que eu uso pra gente cozinhar pra gente, né? Vou colocar aqui também, gente, chimichurri, ó. Então, eu vou colocar sal. Eu sempre vou soltar uma aguinha aqui. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de água, vou deixar cozinhar. Gente, coloquei aqui uns legumeszinhos pra cozinhar também pra ela. Detalhe, gente, eu nunca fiz legumes que eu não tô fazendo aqui agora, então eu tô fazendo do jeito que eu acho que é certo, tá? Coloquei aqui o brócolis, cenoura e batata doce. Daí eu coloquei pra cozinhar desse jeitinho aqui, ó, com água embaixo, com uma banha-maria. E a carnezinha dela tá cozinhando aqui também, tá quase pronta, ó. E é isso, vou deixar cozinhar aqui os legumes e vou fazer um arrozinho pra ela também. Gente, tô achando aqui o resultado do papazinho da Chloe, ó. Coloquei aqui a carninha moída dela, gente, tá uma delícia. Os legumeszinhos dela também tá aqui, gente, todos cozidinhos, ó. O arrozinho aqui também. Hoje eu não fiz feijão, gente, porque eu acho que foi muito pesado na primeira alimentação dela. E agora eu vou oferecer ele pra ela, gente, vou dar a tentada pra ela, né, ver qual é a reação dela e vou gravar pra vocês. Gente, olha aqui a criaturinha, ó, detonando aqui o brócolis, ó. Ela gostou do brócolis, gente, pelo jeito. Não tá de brincadeira, não. Eu coloquei aqui o pratinho pra ela poder mexer também, ó. Pegar aqui sozinha com a mãozinha dela mesmo. E ela tá comendo aqui, gente. Agora eu vou dar pra ela aqui também, ajudar ela a comer. Mas ela gostou, gente. Tá pegando aqui, ó. Devorando tudo, né, Chloe? Eu acho que tá do agrado dela, gente. Pietrinho aqui também tá comendo, gente, né, Pietro? Eu dou a mesma comidinha dele pra Chloe, eu dou a mesma comidinha pra ele também, ó. Né, bebê? Come com a colher, meu amor. E aqui, gente, olha a bagaceira que ela tá fazendo aqui já, ó. Ó, pegou a cenoura. Ó, gente, vocês vão vendo que tá derretendo a cenoura, ó. Tá tudo muito, muito derretendo já, porque tá bem cozidinho. Viu que ela cuspiu? Isso aqui é uma meta de defesa deles mesmo, gente, pra não se engasgar. Então ela cospe, dá esse, como se fosse, ó. Aí cospe, ó. Ela não engole. Né, meu amor? Se melando todo, até a orelha já melou tudo. Eu vou deixar ela fazer uma baguncinha aqui, gente. Depois eu limpo tudo, ó. Que eu quero que ela sinta a textura dos alimentos, ó. Que ela pegue com a mãozinha dela mesmo. Mas não tanto, né, Chloe? A bagaceirinha aqui tá grande, gente. Ela pegou arroz agora. E a Léo tudo pra boca, ó. Não brinca em serviço, não. Agora eu vou ajudar aqui ela a comer também. Porque ela tá fazendo a maior bagunça e não tá comendo direito. Gente, ela já tá aqui comendo, ó. Peguei aqui uma aguinha pra ela. O pratinho dela já tá assim. E olha a bagaceira, gente. Chloe! Olha a bagaceira que tá aqui. Ó. Tem comida em todo canto aqui, gente. Meu Deus do céu. E ela tá comendo, gente. Tô dando aqui pra ela. Como eu tô sozinha aqui agora, tá bem vindo pra me gravar dando pra ela. Mas ela tá comendo. Ó. Vai que ela pega o prato de novo. Fazendo a maior bagunça. Ó. Ela não comeu sozinha. Gente, o pratinho dela ficou assim, ó. Ela comeu quase a da carne. O arroz também. E os legumes, ela deixou só esses dois talinhos aqui do brócolis, ó. Bem pouca comida que ficou, né, gente? Pra primeira vez dela. Achei que ela comeu super bem. Então, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Toda descabelada. A Chloezinha tá aqui no meu colo. Olha a cara disso, gente. Tem o banho nela, né, Pichete? Olha a cara disso. Deu o banho nela. Vixou a roupinha aqui nela. Agora vai mimir o soninho. Vai mimir o soninho. Esse aqui é gaiata, gente. Meu Deus do céu. Tá bem escura a imagem, gente. Me perdoem, tá? É, a Pietra também tá dormindo ali, gente. Vou mostrar ele. Tá dormindo ali atrás. Vou ver que eu esclareço mais esse vídeo. Porque ficou muito escuro essa parte. Mas é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Dá tchauzinho, Chloe. Tá olhando pro Pietra, né? Já que ela vai lá acordar aí. A cala disso. A cala disso. Mãe, a cala disso. E é isso, gente. Pietra acabou de acordar. Carinha delinchada. E agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.